olá seja bem vindo ao canal bj móveis planejados mais uma novidade trazendo beliches é aquela camas em dupla para criança e também para adulto mas principalmente para criança é uma modernidade com decorações muito incrível para aquelas que gostam de assistir e eu incentivo para que você acompanhe o meu vídeo até o final e para quem está buscando as inspirações para fazer esse tipo de delícia para seus filhos ou algumas pessoas que gostam de botar em hotéis e esses lugares e eu incentivo para você ficar fortemente até o final desse vídeo porque você vai se surpreender e se você tiver a mostrar a sua filha com certeza ela vai escolher uma dessas falou meus amigos e eu acredito que você vai gostar porque só tem todas novidades imagine sua criança poder ter esse tipo de conforto um lugar incrível muito lindo com certeza ela vai ficar feliz beleza meus amigos e não se esqueça nem de deixar o seu like porque o seu like é muito importante você vai estar dentro de todas as novidades que eu mandar e se inscreva no meu canal falô e aí 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 chegando aqui com certeza você só tá vendo novidades em olha essas aí e aí isso que eu falei lá no começo do vídeo aqui tipo de camarela e aí e aí e aí o pãozinho para que a pessoa uma criança não caiu depois de dormir então eu desisti aí Embora também que ela forneça segurança, é um moderno com decorações, modernidade, que com certeza vai deixar seu quarto, o quarto das suas crianças muito lindo, afonchegante. Hoje eu sou como esse aqui, com uma decoração muito incrível, única, é muito bonito com certeza, e tenho certeza se você ver essas inspirações, recomendar para móveis planejados, mandar fazer para você, com certeza você não vai se arrepender, porque na realidade você estará a entregar inspirações incríveis para seu profissional fazer para você. Falou meus amigos! Tchau! 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 Tchau!